Olá, você sabia que a liberação mi-facial pode ser o remédio mais barato que você encontra para se livrar de dores que você pode até já ter se acostumado a conviver com elas? Dores nos pés ao realizar algum tipo de atividade física, síndrome do periforme como vocês estão vendo aí agora, eu utilizando a liberação dessa musculatura que por vezes é confundida até com uma hernia de disco em virtude dos sintomas apresentados por ela, então você pode se livrar disso com simples estratégias das quais você está vendo aí nesse vídeo agora, com uma bolinha de tênis um pouquinho mais durinha e um rolinho de PVC revestido igual eu estou utilizando ali, então eu coloquei aqui à disposição de vocês alguns movimentos simples de se executar que podem fazer toda a diferença para você melhorar o seu rendimento caso você pratique alguma atividade esportiva e também se livrar de inúmeras dores indesejáveis das quais você já está cansado de conviver tanto que inúmeras pessoas já gastaram milhões de reais em tratamentos dos quais não surtiram efeito algum tentando se livrar dessas dores e muitas pessoas conseguiram se livrar delas utilizando apenas da estratégia da liberação meio-facial. Grande abraço!